Intercine, ligue agora e escolha o filme de amanhã para ver duas amigas na mira do crime organizado se envolvendo numa tremenda confusão. Aventureiras sem destino, filme inédito, ligue 0800 70 90 11, ou para ver o drama de uma mulher que fez justiça com as próprias mãos e acabou caindo nas garras da lei, nos limites da violência, ligue 0800 70 90 12, ligue agora e escolha o que você quer ver amanhã depois do Jornal da Globo em Intercine. Atenção, ligações encerradas, daqui a pouco você vai conhecer o filme mais votado para amanhã em Intercine. O filme escolhido pela maioria foi Aventureiras sem destino, amanhã você vai ver duas amigas na mira do crime organizado se envolvendo numa tremenda confusão. Aventureiras sem destino, filme inédito, amanhã depois do Jornal da Globo em Intercine. Aventureiras sem destino, filme em Intercine.